Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, galera. E hoje, um vídeo aí bem diferente pra vocês aí. Eu recebi muitos comentários aí do pessoal falando que não tava conseguindo entrar no server, né? Tava dando erro, não sei o que, não sei o que. Então, decidi fazer esse vídeo aí pra mostrar como que eu tô entrando no server, certo? Bom, agora são 10h20 da manhã, dia 20. Eu acabei de sair do server, né? Eu acabei de gravar lá o vídeo de rolê de moto com o pessoal lá. E que vai aí pro YouTube aí hoje. Provavelmente aí 5, 6 horas, né? E tá tudo funcionando normal, galera. Eu acho que alguma coisa que vocês estão fazendo é errada aí. E eu vou tá mostrando agora como que eu faço pra mim entrar no server, certo? Beleza. Eu venho aqui, procurar servidor. Certo? Procurar servidor. Aí vai aparecer todos os servidores aqui. Em vez de colocar aqui o IP do server, eu venho aqui, procurar servidores. Clico, coloco server top. Server top. E aparecem esses dois aqui. Esse aqui é o falso, certo? E é esse aqui, Brasil server top. Brasil server top, underline oficial. É esse aqui, galera. Beleza? Vocês vão clicar duas vezes e aí vai entrar normal. Olha lá. Entrando no jogo. Vai entrar normal no server. Aí, galera. Como vocês podem ver aí. Eu entrei no server de boa, tranquilo. Sem problema nenhum. É só vocês fazerem aí o que eu fiz ali. Certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. Eu vou voltar com o GTA V. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí desafios pra mim fazer no GTA V. Certo? Deixa aí embaixo aí nos comentários que eu vou estar fazendo aí nos vídeos de GTA V. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.